Fala Henrique, tudo bem? Como prometido, combinado e bandejado, vamos fazer aqui a análise parte 2. Ela é mais curtinha e é para falar de desarme. Hoje você tem 50% de aproveitamento nas 4 tentativas de desarme nesses últimos jogos. Então, o nosso papo aqui, a nossa informação, para falar a verdade, é para te dar algumas orientações em relação a desarmes no corredor lateral do campo, tá bom? Por coincidência, no mesmo corredor. Vou te mostrar aqui. A gente preparou aqui esses vídeos, tá? Sobre o que você fez e as sugestões que a gente quer trazer. Então, vamos lá. O primeiro lance é o lance do jogo contra o União Barbarense, tá? Acredito que você vai lembrar desse lance aqui. Uma sequência de escanteio. O ponta que fez a cobrança, ele recebe, consegue pegar um rebote. E aí, ele praticamente vence o enfrentamento, apesar de você conseguir recuperar e acompanhar. Porém, não o suficiente para impedir o cruzamento. E aí, vamos ver. Vamos ver o segundo vídeo agora, que a gente separou. Logo aqui para cá, mesmo no corredor, como nós falamos. E aí, aqui em uma situação agora, abordando o adversário de costas e não de frente, como você, como no primeiro lance, tá? Mais uma vez. Você vem fazer aqui a cobertura do ponto, né? Naturalmente, você já faz isso. E aí, vamos para as situações aqui, tá? A gente vai já voltar para esse lance. Isso aqui foi um vídeo baixado. Vamos lá, vou deixar o vídeo rolar assim. Pode deixar com alta em espanhol e depois entender, tá? Deixar rolar aí. Pronto. Bem rápido o meu objetivo, sobre o que se trata. Qual é a comparação que a gente pode fazer com o teu vídeo, tá? Com os teus lances. Pronto. Voltando aqui para os lances, tá? A comparação que a gente pode fazer, Henrique, não é em relação a você mostrar as costas para o portador da bola. Não é isso. Tanto que você se coloca de frente, né? Aí você baixa o centro de gravidade, fica de frente para o adversário, não fica de lado para ele. Porque nesse tipo de situação, você tem que estar pronto para balançar para o fundo ou balançar para o bico da área, né? Por que não para cima aqui? Porque se a gente balançar aqui para cima, não tem tanto problema, tá bom? Agora tem problema se a gente fizer aqui, ó, rodada, entrar por aqui. Ou seja, na direção do bico da área. Aí é perigoso. Então, você se coloca nesse tipo de situação, onde, ó, estou pronto para correr para o fundo ou para o bico da área, tá? E aí, esse jogo de perna tem duas observações que eu preciso fazer com a tia, ó. A primeira é em relação à distância entre os teus pés, ó. Olha lá. Aqui é muito grande. E quanto maior for a distância entre os teus pés, menos potência você vai ter para fazer o arranque. Olha lá. Ó, tá muito distante. Esse é o primeiro ponto. O outro, Henrique, é estar sempre com as panturrilhas ativadas. Para isso, esse tipo de abordagem exige que você fique sempre na ponta dos pés, ó. Ó, ó, você arranca, não dá para ver porque eu não consigo fazer uma pausa maior, mas você arranca com o calcanhar no chão, ó. E você fica, ele vem baixo, ó. Não sei se você conseguiu pegar, mas quando você arranca com os calcanhares no chão, você também diminui a potência. Então, aí tem dois agravantes. O primeiro, a distância entre os pés. E o segundo, a ausência dos calcanhares no alto, né? No alto. Estão no chão. Isso dificulta a potência para arrancar. Tá? Vamos ver o outro vídeo. No outro vídeo, já é uma situação diferente em relação a como o portador da bola estava. Ó, ele breca. Ele breca. E salta de novo. E aí é um tipo de situação que você já está muito em cima dele. Tá? Por ele estar de costas, pode ter sido uma situação de perda, de progressão do adversário, como nesse aqui, ó. Pois sem nenhuma pretensão, aí aqui o teu companheiro perde. E aí é uma situação, primeiro, ó. Mais de contenção, ó. Onde você pode correr por dentro para se equilibrar e deixar ele vir para trás. Tá? Deixa ele vir para trás. Porque é uma situação aqui onde a tua equipe está totalmente desorganizada. Não vou dizer totalmente, porque a linha de quatro está perfeita. Está equilibrada. Mas o restante está voltando ainda de uma transição, de uma pressão que foi furada. Então, quando você diminui muito aqui, ó. Você facilita para que esse cara use o teu corpo para girar. Tá? Além do mais, você não está pronto. Estava com uma base muito alta para conseguir correr para trás e para frente. Diferente do que o outro vídeo você tinha corrigido. Então, aqui o agravante é o quadril. Tudo bem? E aí, voltando ao vídeo. Agora eu vou diminuir. Agora eu vou voltar no múltiplo aí para eu poder falar. Ó. Lógico, isso aqui, beleza. Você já entendeu que não se deve fazer isso para não dar as costas para o fundo, né? E sim, base baixa o tempo todo. E a distância entre os pés curta. Aqui, eu ainda corrigiria melhor. O calcanhar dele está fora do chão. Está no chão. Tá? Então, está bem uma correção que a gente faria aqui, ó. Beleza? Aqui não é o objetivo você desarmar, não. Esse momento do jogo e aquele momento em que você está correndo para trás, quando a pressão do time foi superada, não é o momento de você desarmar. É o momento de evitar que o adversário consiga. Tá bom? Beleza? Então, tenha consciência do que fazer dependendo do contexto, dependendo da fase que a tua equipe está passando. É uma fase só para manter o adversário e não deixar de avançar, não precisa dar morte. E sim procurar correr junto com o adversário, não posso sair de dar um passo para trás. Não, aqui é o momento de desarme, de contato. Eu tenho a cobertura, eu tenho a segunda cobertura, e aí eu posso tentar dar o combate. E se eu errar, eu tenho uma segunda cobertura para mim. Beleza? Cara, espero que tenha feito sentido e dá um retorno para a gente, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço.